Olá, olá Vitória. Não vai dar oi pro time de FBI Ross? E os meus pegas? Nenhum pegas. Mano, uns pegas. Mais uns pegas. 49 pegas. Posso dar uns pegas em você também? Ih, meu Deus, só você pode dar uns pegas? Você que controla a nossa relação? Ah, colega, eu tenho direito, é nóis. Quem não der like vendo essa carinha de Vitória não é ser humano, só joguei. Agora eu posso dar oi direito, colegas? Oi, colegas. Bora pra mais um o quê? A Hora do Sofá. Aquele videozinho da noite que você já conhece, sem muita edição, sem muito frufrufru rosa. Que você se joga aqui no sofazão, então vem todo mundo se joga aqui no sofazão da Tia Adri. Pode pular, pode dar cambalhota rosa. Vem que eu tentei dar cambalhota, colegas, e eu quase caí com a cabeça no chão. Só joguei também, mas quem conseguir, tamo junto. Pode fazer o que vocês quiserem. E bora fofocar da vida do povo. Bora falar dela. Gente, eu tava morrendo de saudade de falar de Virgininha. La madre milagrosa. Porque Virgininha tava meio sumida das tretas, pá. Os outros coleguinhas tretando mais que ela e o Big Body, não sei o quê. E Virgininha deu uma sumida, colegas. Virgininha, não pode não, amada. A gente ama você, a gente precisa de conteúdo de qualidade nesse canal. Então, trete para um. É muito conteúdo de qualidade pro time de FB e Rosa. Só joguei. Mas é aquilo, né? Virgininha é dona das tretas tudo. E uma boa treteira sempre volta. E ela voltou. Só que com uma coisa, gente, que tá dando o que falar. E eu acho que vai ser a primeira vez na vida que eu vou discordar um pouquinho de Virgininha. Porque eu concordo um pouco com ela. Mas tem coisas que eu não concordo. Pois é, gente. Pasmem. A Virgininha se meteu numa polêmica hoje. Porque assim, colegas, a gente não pode esquecer de onde a Virgininha veio, né? De onde ela ficou conhecida. Que público que ela, né, ficou conhecida. A Virgininha ficou conhecida por causa do canal do Resende, gente. Ela começou a trabalhar com o Resende. Grava vídeos com o Resende e tudo mais. E foi aí que o grande público conheceu a Virgininha Fonseca. Foi através do canal do Resende. E o canal do Resende é um canal o quê? Infantil, galera. É um canal de trollagem, de desafios. Onde a maioria do público do Resende é criança, né? A gente não pode esquecer disso. A Virgininha ficou super conhecida no canal do Resende. Ela tem o canal dela no YouTube. Mas o público do YouTube, gente, é um pouco diferente do Instagram. Porque assim, a Virgininha e a Rezende terminaram. Ela conheceu o Zezinho de Goiânia. Começaram a namorar. A Virgininha tá grávida. E a Virgininha estourou. E aí ela pegou um público no Instagram, gente. Que não é só as crianças. Ela tem muita criança que segue ela no Instagram. Muito adolescente também. Mas ela pegou um público mais adulto. Por causa desse namoro com o Zé Felipe. Gravidez, né? Muitas mulheres que também são mamães e tudo mais. Acabam acompanhando outras mamães. Então, no Instagram, eu sinto que a Virgininha, ela continua com o público infantil dela. Com o público adolescente. Mas ela tem um público mais adulto. Só que no YouTube, gente, o público dela, 90% é criança e adolescente. Por quê? Porque é o público que conhece a Virgininha dos vídeos do Rezende. As pessoas que gostam e consomem vídeos como o do Rezende, do canal do Rezende, vão gostar e consumir vídeos da Virgininha. E os vídeos da Virgininha, gente, sempre foram vídeos mais assim pro público infantil. Mais adolescentes e tudo mais, né? Tanto que ela fazia vídeos... Gente, nossa, até lembra do jornalista, do Erlan Bastos? Que ele falou dos vídeos dela que eram vídeos só pra criança. Que eram vídeos sem conteúdo e tal. Não concordo com isso. Porque vídeos pra criança também são conteúdo. Mas, realmente, os vídeos da Virgininha sempre foram vídeos com conteúdo pra criança e adolescente. E aí, ela começou a fazer um quadro com o Zezinho de Goiânia, o noivo dela, gente. Mais picante, digamos assim. Eles falam bastante palavrão. Eles falam coisas sexuais, né? É complicado, gente. Eles falam muita... Ai, gente, ó, tá vendo? Eu não falo por quê? Porque eu tenho consciência que meu público, a maioria, é criança e adolescente. Meu canal é um canal de fofoca. Então, assim, tem criança, tem adolescente, tem adulto que segue. Óbvio. Mas eu sei, eu tenho consciência que a maioria do meu público é criança e adolescente. Porque a maioria das notícias que eu dou aqui no canal são dos teens, né? Dos famosos teens que fazem conteúdo teen. Então, eu sei que atrai um público mais novinho. Então, eu tenho essa consciência, entende? Eu não falo palavrão aqui no canal. Vocês podem ver. Desde que eu comecei a trabalhar com a fofoca, eu não falo palavrão. Eu tenho super consciência. Quando eu vou falar de alguma coisa mais íntima que um homem ou uma mulher ou duas mulheres ou dois homens fazem. Como que eu falo? Eu brinco com vocês, eu falo o tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu-tchu, tchu-tchu, entendeu? Eu brinco dessa forma pra não falar as palavras e tudo mais. Porque eu sei que tem criança que me acompanha, gente. E eu sei que a maioria do meu público, eu sei que é complicado. E aí, a Virginia começou com esses vídeos mais sexuais, digamos assim, com o Zé Felipe. E muita criança não gostou, gente. Muita criança falou, pô, Virginia, eu não posso acompanhar esse tipo de conteúdo e tal. E ela respondeu pra essas crianças lá no Twitter. Eu vou jogar pra vocês, mas eu vou ler com vocês. Joga! Ó, a Subcelebrities postou. Primeiro eu vou ler a legenda da Sub, ó. A Virginia Fonseca desabafou no Twitter após receber críticas por causa do quadro. Maria Fifi responde. Pra quem não sabe, são vídeos que ela grava com o Zé Felipe. E geralmente são perguntas pra maiores de 18 anos. É o que eu falei. Perguntas bem quentes. A YouTuber falou que não entende as reclamações. Já que ela posta vídeo todos os dias e esse quadro só sai uma vez por semana. Ó, vou ler o que a Virginia falou. Para as pessoas que não querem conteúdo, mais 18. Só não assistir o Maria Fifi responde. Fora esse vídeo, tem outros seis conteúdos que saem no canal. Não tem por que reclamar. Maria Fifi é só um dia. Se fosse só um vídeo na semana, eu entenderia as reclamações. Mas são vídeos todos os dias. Então, paz. Até minha mãe deu gargalhada de felicidade quando soube que a Maria Fifi responde. Passaria pra meia-noite porque vai ser 18 mais. Ela falou que vai mandar perguntas também. É muita coisinha, viu? Gente, eu entendo. A Virginia é uma adulta. Ela tá praticamente casada com o filho. Claro, ela não vai querer fazer só conteúdo infantil. Eu entendo. Mas assim, a gente tem que entender que o público dela, a maioria, são crianças. E aí, ela falou essa questão de se você não gosta, não assiste. Eu concordo com ela. Só que o que que acontece, gente? Tem crianças que amam a Virginia. Adolescentes que amam a Virginia e querem ver tudo que ela posta, entende? Então, se ela postar um vídeo desse no canal dela, as pessoas vão assistir porque consomem o conteúdo dela. E aí, qual é o problema? A gente tem pai, mãe que olha. Tem muitos pais e mães que não olha o que os filhos fazem na internet. Mas tem pais e mães que são presentes, que olha o que os filhos estão assistindo. E aí, vê aquela criança assistindo um vídeo desse da Virginia falando de, né, coisas sexuais e tudo mais. O que que esse pai e mãe vai fazer? Vai falar, esse canal você não assiste mais. Essa pessoa você não assiste mais. Porque não é pra tua idade. E aí, vai impedir que essas crianças e adolescentes assistam a Virginia, entende? Eu acho que as crianças e os adolescentes estão pedindo pra Virginia parar com esse tipo de conteúdo. E estão reclamando, como ela falou. Porque isso prejudica eles. De repente, a família não permite mais que assista a Virginia. Ou então, realmente, são coisas que não são pra idade deles. E aí, é o que eu falo, gente. Qual seria a minha sugestão? Eu acho que esses quadros... É que, claro, a gente ganha com o YouTube. A gente não pode ser hipócrita. Então, por exemplo, eu acho que a Virginia tinha que passar esse quadro com o Zé Felipe pro Instagram. Que eu acho que é onde ela tem um público mais adulto. Mas por que que ela não passa? Porque no YouTube ela monetiza. Ela ganha dinheiro, assim como eu ganho. Então, sem hipocrisia. Mas, gente, eu acho que se ela fizesse esse quadro no Instagram, faria sentido. Porque ela tem um público adulto lá também. No YouTube, gente, são poucos adultos que acompanham a Virginia. Porque o público do YouTube é outro. O público do YouTube da Virginia é o público do Rezende, gente. Entende? Então, eu acho que trazer um conteúdo desse pra um canal onde o público é 90% infantil é complicado. Eu adoraria ver esse quadro da Virginia no Instagram dela. Eu acho que no YouTube, realmente, pra essas crianças que acompanham, é complicado. Mas é aquilo, gente. Virginia faz o que ela quiser. Se ela tá feliz assim, é isso que importa. O canal é dela, não é nosso, entendeu? E é o que ela falou. Quem não gosta, não assiste, né, gente? Infelizmente, é isso. Acaba sendo isso. Eu prefiro ter uma postura de... Poxa, eu sei que meu público é mais infantil. É adolescente. Não vou falar palavrão. Não vou falar de coisas sexuais. Eu prefiro ter essa postura. Se ela acha que tá tudo certo ela fazer vídeo assim, gente... Ela que faça. E aí, assiste quem quer, né? Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Inclusive, muita gente achou a Virginia meio arrogante. Tipo, não assiste e tal. Vocês acharam? Vocês acharam que não? Que ela foi sincera? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal, você tem espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês. E fui!